Só um sobreviveu, só um sobreviveu, bota a mão pro rota, batalha do coliseu, uou, 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 uou. Quem não levanta a mão vai ficar sem sexo até o ano que vem. A mina bate de mão e a mina bate de pé, e o lugar de mulher é onde ela quiser. A mina bate de mão e a mão na bate de pé, e o lugar da boia é onde ela quiser. É, uou, 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 uou. Bota a porra! Quem é você pra falar de respeito? Esse aqui é o trecho, só que ele não nasceu direito. É foda, tá ligado agora sem limite, você espanca a moda, é um cara do rebite. Para que é oito, menor agora tu vai até bafaloló, tem bolinha de gude no teu gogó. Tu tá gaga, tu parece até bb, tu vai babar, sem carro aumenta o quei. É, no meu gogói eu me destaco, é bolinha de gude, porque ela sempre para no teu buraco. Ae, bora me arremata, rima de freestyle que bate na tua lata. Quem é você pra falar de rima? Pra você cantar essa música, te falta melanina. Ae, punchline, equilíbrio do slackline. Equilíbrio do slackline, na improvisação. Me falta melanina, pra tu não, negrão. Vai tonar no cu pra lá, negrão. Salve pra dança. Exatamente, por isso que eu sou improvisador. Pelo não ser negão, que eu não faço referência da minha cor. Ae, já você ouviu, valeu negão, cantando MV Bill. Cantando MV Bill, parceiro, deixa eu te falar. Sou muito fã dos cariocas, só porque eu sou branco não posso escutar BK. E ae, parceiro, você tá ligado falar e deixa os castelos em ruínas antes dos gigantes chegarem. Foi nem improvisou, então demorou, porque o gigante chegou. Ae, e eu te amasso, igual batendo como ato, eu sou um gigante de aço. Não, gigante de aço, mó broncão, mas tem postura de cabaço. Não, eu não amasso, caralho ali, tu tá a cara do laço. Entendi, tu vai virar presunto. Eu tenho postura de cabaço, então tu conhece do assunto. Ae, porque tu quer? Emissim, emissim. Tô matando emissim. Quem achou melhor a gima de perigo, faça barulho. Quem achou melhor a gima de perigo, faça barulho. Deixa eu puxar o grito, mano. Ae, LPK, se prepara. Olha esse grito, esse grito é o melhor do mundo. Tia do LPK. Aí, aqui. Levanta a mão, bota. Esse grito é o melhor. O melhor grito de 2021. É assim, ó. Sobe pra tia dele. É assim, ó. Na noite eu vi a tia do LPK. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ela tava lá. Deu pra ver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ela tava na noite. Rebolando funk. O que vocês querem ver? Sangue, bom, 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 bom. É a política. Aí, eu vou rimando. Já que eu grito aqui, eu tava puxando. Faço verso bom aqui, se acostume. Vai ler da tia do cara, mano. Você ficou com ciúme? Porque você já foi lá. Mas eu não vim aqui pra divulgar. O Ale rima, você quer dançar. Mas na base meu, mano, tu não vai encaixar. É claro que eu fui lá, o seu bundão. Eu já fui na tia de geral. Só na toque não. Fala com esses assuntos. Você tá ligado que o Ale vira presunto? Quem que tem a tia dele da Roreana Void? Tu dá a tia da Roreana Vimosa e ninguém sacode. Você tá ligado, parceiro, que eu venho à toa. Ale, a tua tia é boa. Que boi, Almo? Então eu maltrato. Minha tia é pauão e ela calça 44. Oriunda, então imagina o pé dela na tua bunda. É lá na tua tia. Tu tava segunda-feira com seis anos de idade. Tietia, dá mamadeira. Aí, aí tem o tia teu amigo. E tu pediu mamadeira na intenção. Tu chegou na tua tia. Tua tia, pô, perigo, eu não tenho tenta não. Mamou o lugar errado. Ganado. E você que achou que tua tia não era sequela? Tu nunca entendeu quando ela falou pra tu que tu era sequela? Porque tu tava na linha amarela. Agora tu entende o duplo sentido dela falar que chuta de trivela. Então agora passa medo. Passa um freestyle, tipo um samba enredo. Trivela? Isso dá medo. Tua tia cheirando. Ela cheira de três dedos. Pode falar. A tua tia tava em camarada. Você quer gastar agora, parceiro, falar? Ela tinha o chará. Companhia pra cheirar. Quem quer o terceiro round e faz barulho nessa porra? Não, 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 não. Falou da patina. Não deixaram. Falou da tia, foda. Puta que pariu. Puta que pariu. Que xeré com a tia, né? Olha você, caralho. Que é muito bom. Jesus é o quê? Rei, 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 rei. Que pariu. Em três, dois, um, no tempo. Esse foi o nosso tempo. O Free, Missy Flow, MC que dropou. Tem QI, tem KO. Galezinho, só cheirou, ele pankou. Cheirou, virou robô. Vaporou, loloca, fora na boca. Perdeu a mulher, buba porra. Eu sou freestyle, mano, que corrói Isso não é um jogo, isso não é um gameboy Você foi pra binga, mano, e o Ale constrói Você usou heroína e achou que era herói Eu achei que era herói, você era viado goi Você primeira é playboy, pra depois tu ser playboy Isso aqui é fora, tá ligado, que tu só corrói Cocaína é o que te destrói Mas ele recebe muito, e o freestyle eu me destaco Depois tu quebra as taça Playbaco, ae No freestyle, que é camasso, e mamando no espaço Você sabe que eu, rapaz Aquele floco que chegou, moleque de esterco Não é playbaco, é o papo, jogava um play no beco Você otário, tá ligado, que você não acredita Minha rima, hoje espira, já bebi água da pico Ae, percebi a visão, a rima foi tão ruim Que com o gol do Mengão, ninguém te deu atenção E olha que o meu time nunca vence, porém até de Mengão E olha que o sopa tá foda, hein Ele é o primeiro que morre Quando venha torcida a Vasco, o cu zão aque corre Ae, 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 ae E mais uma, três, dois, um, Templo! Tu é eterno descu, troca de carinho, Jovem Flyer, Guiflo, Esse otário que tá no viasco e que o Colombo é Vasco, trocou o rabo no cu! Ele só fez essa rima boa no hall de todo policial, mano! E se vier a tua fila do Vasco, eu resolvo com os direitos humanos! Aê! Você não entende? Eu não falo mentira! O barulho que tem tampa na ponta, você não entende! Tua rima conspira! Uau! 号? horas! Pulesp! 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 Ei...eê... Quem achou melhor as rimas de perigo faça barulho? Ooooooooooh! Quem achou melhor as rimas de área faça barulho? Ooooooooooh! Repetindo e confirmando! Ooooooh! Alê!